Então o primeiro ponto é o quanto o teu metabolismo está sendo atendido. A gente chama isso de vata, pita e cafra, que é mais ou menos uma energia cinética, uma energia térmica, uma energia gravitacional, assim, só para dar uns nomes que as pessoas possam minimamente associar. E isso daí vai dar respeito ao quanto a tua fisiologia física densa, aquilo que você consegue assim, palpar, você está saudável. Ou seja, você acorda de manhã e está feliz. Você vai no banheiro e está feliz. Você come, está com fome, está feliz. Você vai, vai trabalhar, está com energia. Você vai almoçar, está com fome, está feliz. Você vai de tarde para o trabalho, está sem sono e está com disposição. Sua cabeça está bem. E você vai fazer suas coisas e você vive com saúde, ok? Então vata, pita e cafra está mais relacionado a esse aspecto, digamos assim, fisiológico. Tua fisiologia está funcionando? Ok. Aí esse é ponto um. Ponto dois é o quanto você está em paz. O quanto você se sente bem. Porque você pode estar saudável, mas não se sentir bem. Isso é muito comum. E você pode não estar saudável e se sentir bem. Isso é pouco comum, mas pode ser também. Então assim, se sentir bem, já vai para um outro plano que a gente chama de saturá de agitamos. E você pode ter a alimentação assim mais saudável do mundo, dentro de algum critério. E aquilo ser extremamente rajásico e te deixar agitado. Querer fazer com que o mundo seja um mundo melhor. E se não for muito melhor, vai ser um mundo injusto. E aquilo dali precisa mudar. E você não consegue ficar bem consigo mesmo, porque tem muita exploração no mundo. E aquilo dali atrapalha o seu sono. Você quando... Qual é o ponto? Para quê? Né? Será que, independente de ser ayurveda, vegano, crudívoro, o que que seja, isso é bom? Dentro de uma perspectiva do yoga e do ayurveda, isso não é o que é você. Isso é você num estado perturbado. Num estado rajásico. Você também pode estar num estado onde tudo é uma merda. Tudo está ruim, nada presta, esse sistema é uma droga. Só tem filho da mãe, só tem sacanagem. Todo mundo, um quer sempre ferrar o outro. Dá vontade, assim, de explodir as coisas. Isso tudo é um estado tamásico. Pode ter a alimentação mais ayurveda do mundo, com o rótulo lá que você queira botar. Eu estou botando ayurveda só porque, digamos assim, eu posso chutar o ayurveda muito mais fácil, que ninguém vai ficar, ah, mas porque ele é contra ayurveda. Pô, eu sou terapeuta ayurveda, entendeu? Mas é assim, só para desmistificar alguns temas, de que você quando está tendo uma alimentação saudável, aquilo está fazendo você viver bem. Então, dentro de uma nutrição ayurveda, a gente está olhando muito mais o quanto a tua fisiologia está funcionando. Dentro da tua alimentação ayurveda, a gente está vendo o quanto você está vivendo bem dentro daquilo. É melhor uma alimentação que te faça viver bem, pelo menos por alguns instantes, que seja com uma nutrição pior, porque às vezes é muito difícil você ser vegano. Então, às vezes, você põe o veganismo como uma postura de vida e uma meta a longo prazo. E aí você vai com saúde para lá, beleza. Agora, radical, virei vegano hoje, já não consigo mais nem sair com as pessoas que eu queria sair. Fico chateado com isso, as pessoas brigam comigo, minha família não me aceita. What's the point? Por quê? Para que isso? Você vive bem assim? Isso não quer dizer que você tem que se adequar ao sistema pura e simplesmente porque ele é opressivo, não. Você vai com inteligência. Você sabe que um rio está correndo a 500 km por hora para uma direção e você está rimando a 5 km para outra? Cara, vai mais de ladinho. Sacou? É assim que você sai do mar. Quando o mar está te puxando muito, se você nada contra a correnteza, ela te cansa e te afoga. Você, para sair da vala, você precisa nadar para fora. E não é contra. Às vezes, você nadar contra, só te ferra. E muitas vezes, isso é o que eu vejo com as posturas mais radicais, seja de vegetarianismo, seja de veganismo, seja de prodígio. Está nadando em uma correnteza que é mais forte que você. Então, nada para o lado, faz um grupo de pessoas consistentes para que aquilo dali comece a ter uma área de influência legal. Então, nada para o lado, faz um grupo de pessoas consistentes para que aquilo dali comece a ter uma área de influência legal.